Te procurei em muitos lugares, muitas escolhas em meu coração Muitos caminhos, muitas escolhas, mas escolhi te seguir, meu Senhor Em certo momento olhei para o vento, mas o Senhor não estava no vento Em certo momento olhei para o fogo, mas o Senhor não estava no fogo Ouvi tua voz me chamando tão doce, me surpreendeu no meio de tudo Eu te procurei, Senhor Te procurei em muitos lugares, muitas escolhas em meu coração Muitos caminhos, muitas escolhas, mas escolhi te seguir, meu Senhor Em certo momento olhei para o vento, mas o Senhor não estava no vento Em certo momento olhei para o fogo, mas o Senhor não estava no fogo Ouvi tua voz me chamando tão doce, me surpreendeu no meio de tudo E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, eu quero corresponder Disponível ao que tu queres fazer E eu, e eu, e eu, eu quero corresponder Sim, Deus, disponível ao que tu queres fazer Vem como quiser Vem como quiser Sobre mim Eu clamo, ó Deus Vem como quiser Vem como quiser Sobre mim Eu clamo, ó Deus Vem como quiser Vem como quiser Sobre mim Eu clamo aqui Eu clamo, ó Deus Vem como quiser Vem como quiser Sobre mim Sobre mim Eu clamo, ó Deus Sobre mim 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 Sobre mim